Oi, tudo bom? Estamos aqui pra fazer agora a parte 2 Dá pra ser 3 passos, eu acho Mas vamos aqui Fazer a rota do genocida, vamos matar todo mundo De 1980, né? Enfim, vamos enrolar, bora logo jogar Não liguem pra minha música de criança da igreja Da época que eu frequentava a igreja Não liguem Ui, meu Deus do céu, o que é isso? Ah, gente, eu vou deixar Essa estética aqui do modo 1980 Não tá lagando É uma vibe, faz uma linhagem Vê, essa é a minha rival favorita, inclusive Porque ela é muito mexidinha, velho Ela é muito mesquinha, sabe? Eu adoro matar pessoas assim Não que eu tenha matado já, né? Mas rivais assim Tipo a Kizana, a Sunobu Não vejo a hora dela ser lançada pra assassinar ela Ela é tão filhinha de papai, né? É Eu quero ver se ela vai pra piscina Agora, velho Se ela for pra piscina, dá pra fazer um negócio bem massa Acelera, ratinha Rapaz, mas Eita Mas nem andar Eu tô podendo aqui, né? Gente, o que é isso aqui? Gente Ah, eu amo esse jogo Ele é tão bem feito, né? Ah, Fiendale Simulator Oi, Kaguya Ela não é a Kaguya, né? Eu esqueci o nome dela Peraí Hitsuko Não sei falar Ela mesmo Pra onde é que tu vai, Hitsuko? Pra onde é que tu vai? Gente, eu quero fazer a eliminação dela Aparentemente tá difícil, mas não é Eu acho uma das eliminações mais fáceis Mas eu tenho que ver pra onde ela vai Se ela for pro vestuário Deu pra fazer uma linhagem De onde é que essa rata é? Tu tá aqui? Menino, tu tá aqui, é? Eita, que tecnologia avançada Ó, deixa a bolsa dela Deixa eu ver aqui Como é que eu posso Vamos ver o diário dela Tá, demais Eu só quero saber pra onde ela vai, velho Tu vai pra piscina? Por que se eu for pra piscina? Eita, menino Parece eles passando no crush No crush Nossa, tava literalmente assim essa semana na escola Mas tudo bem Tudo bem, a gente ignora É, eu acho que ela vai lá pra piscina Então, gente Eu vou ensinar uma tecnologia avançada pra vocês aqui, hein? Brincadeira A gente vem aqui, ó Nessa parte da piscina E... Olha a tarra que a gente matou aquela menina No último vídeo E... Menina, quem é tu? Quem é esse menino aqui, ó? Ah, é o líder, né? O narigão dele Enfim, agora a gente já tá vendo o que a gente faz A gente faz uma tecnologia avançada A gente vem aqui na piscina E coloca pra pro pessoal sair Deve ter colocado antes, eu acho Pronto Estudantes agora vão evitar a piscina Meus amores, você tem que sair da piscina agora, tá? Por que eu tô fazendo isso, véi? Eu acho que eu tô bugada Parece a minha Agora elas vão sair da piscina, véi Só que, vê só A Hitsuko, ela é uma pessoa mimada E ela... Ei, evita a piscina, meu amor Eles vêm pra cá, tá vendo? A Hitsuko é uma pessoa super mimada E ela tá nem aí Pra ela, a escola é um lazer Então, sabe o que ela vai fazer? Ela vai evitar a placa Ela vai dizer Tô nem aí Sou foda Ele vai vim tomar banho Cadê? Ela já tá aqui, a rivalzinha Rival, where are you? Vai lá, ratinha Vai lá Ser uma Filha da puta Tá, ainda tem gente aqui Meus amores Por que vocês estão assim? Não tô entendendo vocês Vocês estão falando com quem Que eu não tô entendendo? É, meus amores Vocês estão falando com quem? Que eu não tô entendendo aí Com a de vocês Véi, eu detesto essa menina Na moral Eu vou matar essa menina Daqui pro final do jogo Pode ser, eu vou matar ela Tem... Ah, não tem ela Ela vai morrer Daqui pro final do... Desse modo Ela vai morrer Ó, tá vendo? Gente, ela é uma filha da puta Ela tá nem aí Se tem a visão não Ela só quer ir pra piscina Melhor ainda Melhor ainda, né? Vai, minha filha Ange, vai Quer saber? Eu cansei Eu cansei Vem cá É, é uma faca Gostou? Gostou da minha faca? Divertida é ela, né? Hum, rata Agora a gente vai já Dar aquele trabalho sujo, né? Vamos lá Vou acelerar aqui o tempo pra vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O que é isso? Tá, gente, agora eu vou resolver um problema que é fazer amizade com o pessoal, porque eu quero muito sequestrar um rival e usar ela pra matar outro rival, sabe? É... Cadê? Gente, estamos aqui numa nova semana com a rival cantora, sonhadora e queria mostrar pra vocês que eu fiz amizade, tá vendo esse simbolozinho aqui? A textura tá baixa, mas eu sinto que eu fiz amizade. Fiz amizade com a gente, claro que tem gente faltando ainda, mas ó, aqui ó, fiz amizade com a galera. Vamos ver se essa rival me segue agora, porque eu quero muito sequestrar ela. E minha reputação tá em 100, e eu dei uma trabalhadinha, então meu dinheiro tá em 80, então fiz muito progresso em off. Inclusive, até com as delinquências eu fiz amizade, velho, a gente tá me empurrando mais. Nem essas delinquências, nem os delinquências normais, né? Os delinquências normais, entre aspas, né? Esses aqui... Ô, esse aqui tá me empurrando. Por que tá me empurrando, velho? Eu não fiz o seu teste, não? Ô, jornalista... Enfim, gente, essa é a rival cantora. Eu quero... Eu queria muito fazer a eliminação dela, que eu gosto, mas... Eu quero sequestrar. Vamos primeiro falar com ela, se ela não quiser seguir a gente... Aí a gente vai fazer a eliminação normal dela. Ô, gatinha! Vem cá, vamos fazer a teste dela primeiro, velho. Por que ela tá solada contigo, gatinha? Eu sou famoso, velho. Eu tenho 100 de reputação na escola, eu sou o mais famoso da escola, velho. E tu não quer falar comigo? Alguém conta a ela, por favor? Alguém conta? Ela me lembra a última rival que a gente eliminou. A cor do cabelo, sabe? E a cor do olho também. Se bem que é a mesma pessoa, né? Só muda o cabelo, o olho e os acessórios, né? Todo mundo tem a mesma cara nesse jogo, ó. Essa é a versão da Ayano. É o mesmo rosto, gente, se vocês olharem. Só que tá com cabelo e acessórios diferentes. É sobre isso. E tá tudo bem. E se não estiver bem, tá tudo bem nós estar bem. Ryoba. Qual é o nome? Coach de TikTok. E aí, quer ser minha amiga? A gente vai virar amiga, amiga. Minha amiga. Eita, meu jogo travado. Vamos aqui na vida. Menina, nem desconto babado. Nem desconto. Ô, babado, foco, gente. Ah, amiga. A gente tem que desenrolar aquele menino ali pra todo. Ele é bonito. Por favor, me diz que tu vai me seguir. Vou te sequestrar, velho. Eu quero tanto te sequestrar, velho. Ah! Eita! Agora a gente tá famosinha. A gente não quer seguir a gente, né? Uma desgraçadinha. Velho, a gente vai sequestrar ela. Agora. Agora mesmo. Cadê? Vamos agora só preparar as coisas do sequestro, né? A nossa rival tá aqui cantando, eu acho. Ô, você é tão linda, velho. Pena que eu vou ter que te assassinar. Não queria. Isso aqui é o quê? Balões. Gente, vê só que resenha, ó. Vocês tão ouvindo o top da música, né? Mas se a gente pedir pra elas saírem, olha o que acontece. Sai, garocinha. Sai, garocinha. Sai, garocinha. Sai, garocinha. Ó! Fica só a voz dela. Ela fica fazendo cover dela. É, a gente podia assassinar ela aqui, né? Tu é minha amiga? Tu não é minha amiga, né? Velho, eu não sou amiga do clube de teatro. Droga. A gente podia eliminar ela aqui, assim, né, velho? No show. Mas eu quero sequestrar ela. Não, vamos eliminar ela aqui normal, gente? Vamos eliminar ela normal. A gente vai eliminar ela normal, tá? Vamos eliminar ela normal. Vamos eliminar ela levando choque ali mesmo. Eu não tô nem aí, se alguém ver. Vai ser sobre isso. Dá, então vamos adiar esse evento pra mais tarde, né? Dá 8 horas aí pro pessoal ir pra sala? Tá, deu 8 horas. O pessoal agora vai sair daqui. Agora a gente vem aqui, ó. E joga água. Jogamos água. Ui, agora tem que dar pra eu não pisar aqui, né? Senão eu que vou morrer. Sabe o que eu faço agora? Não, acho melhor deixar essa parte pro final. Ó, tá chegando o jeito aqui pro show já, ó. Aqui a minha rival chegou. Ah, não, é mentira que ela tá bugada, né, véi? Minha amada! Tu tem uma função no jogo e tu não tá cumprindo direito. Ó, sinceramente. Vem cá, vem. Minha filha. Agora tu desbuga, né? Agora tu desbuga, né, Gastinha? Gente, se preparem pra o show, hein? Se preparem pra o show. Cadê? Eita, gente, o que que tá acontecendo aqui? Gente, vocês ainda estão vendo um corpo aqui, não? Menina, mas que... Que enterro foi isso que aconteceu aqui? A música do jogo até parou. Oh my God, is that a dead body? Meu Deus, um acidente. Gente, um corpo. Gente, vocês ainda estão vendo um corpo aqui, não? Gente, vocês ainda estão vendo um corpo aqui, não? Ah, vou aproveitar que ninguém viu o corpo, então... É... Sai daqui. Tu também, menina. Sai daqui. Ah, agora ele viu o corpo, né? Agora tu viu o corpo? Gente, eu quero pegar o corpo dela e vazar. Sumir com ele. Mas eu não quero correr o risco de alguém ver. Então, rival, você vai ser a primeira pessoa que eu vou deixar subir o corpo, hein? Ó, o bichinho morreu. Que nem merda. A merda que ela é. Mas tudo bem, tudo bem. Chamaram a polícia, véi. Vamos ver no que vai dar, né? A polícia chega na escola. A polícia descobre o corpo de... Aí, Doruashi. Doruashi. A polícia não consegue localizar a arma do crime, véi. A polícia é uma porra dessa lenda, desse molhete, né? A polícia questiona todos os estudantes, incluindo Ryoba. A polícia não consegue, né, associar Ryoba a nenhum dos crimes. A polícia não consegue entender a minha evidência pra prender ninguém. Então, eu vou chegar sentar a polícia e os alunos dos livros pra ir. Seu pai está triste pela morte da amiga dele. Amiga. Amiga. E ele vai pra casa. Ryoba ali, felizinha atrás dele, né? Ele vai pra casa. Ryoba segue. Que graça dele. Nova semana. Nova rival. E dessa vez é outra rival. Sem graça. Esses rivais são tão... Whatever. É... Deixa eu recuperar aqui meu negócio. É... Minha reputação. Que ela deu uma caidinha, né? Ódio. Oi, tudo bom? Lady Girl. Ah, Felsa, fala comigo só se... Ah... Que jogo estúpido. Ué, tem câmera de segurança aqui na escola agora? Gente, que tecnologia avançada. Deixa eu aproveitar e pegar o negócio aqui logo. Cadê? Aqui, ó. Isso aqui a gente vai pegar pra fazer o lockpick. Porque eu olhei o craft, né? E agora a gente vai dar uma cozinhadinha aqui. Porque eu quero aumentar minha reputação, né? Porque parece que menos de 100 anos eu não posso fazer coisa. Então, vamos lá. Ó, Rioba, você é tão linda cozinhando. Eu acho que não tava gravando. Sei lá, mas a gravação parou. Enfim, vamos recuperar aqui minha... Minha... Minha filha, que é minha reputação. Alvo, entra aí pra mim, por favor. Tá, vamos fazer comida pra todo mundo aqui. Toma comida pra tu. Comida pra tu. Comida pra tu. Acabar a comida? Não, tem um pouquinho ainda. Quem quer comida? Eita! Rapaz, que mal educado, véi. Namorado, que mal educado. Nossa, ele me empurrou com comida na mão, véi. Na moral. Melhor, hein? Quer comida? Ó, que delícia. Ah, que delícia. É, menina, delícia, né? Pronto, agora eu sou mais educado de jogos aqui fora. Onde está a minha rival? Oh, rival. Oi. Menina, tu é minha rival, tu sabia? A gente compete com o mesmo homem. Ah, meu Deus, cadê a merda da biblioteca, véi? Tu me segue? Ah, ela me segue. Então tudo certo. Tudo certo, antes de você encontrar ela. Tá, agora vamos para o passe 2 de sequestro, galera. Onde é que está o passe 2 de sequestro? Meu Deus, eu estou perdido nessa escola. A gente tem que vir aqui pegar um negócio. É aqui? É aqui. Ai, meu Deus, professores. Não tem ninguém aqui, não. Meu Deus. Ai, que coisa. A gente vai subir aqui, né? Cadê? Aí a gente tem que vir aqui numa sala. Porque ela é bem massa. Mas cada sala, essa merda, essa sala. Aqui, ó. O workshop. E a gente vai fazer uns crafts. A gente pega isso aqui. Ui. Isso aqui. Isso aqui. Combina. E a gente vai adquirir o lockpick, menina. Lockpick. Ah, agora sabe o que a gente vai fazer? É uma tecnologia avançadíssima, gente. É uma coisa inovadora, que é rir. A gente vai rir. Ah, rir. Ah, rir. Ui, avança o tempo aí, minha filha. Cadê? Não, não é rir aqui, não, meu amor. É aqui fora, ó. Cadê a enfermeira? É aqui, ó. A gente vem aqui pra isso aqui, ó. Ai. Ai. Agora a gente espera ele lá olhar. O que foi isso? Abre aqui. Pega o tranquilizante. Pega a seringa e... Uuuu. Menina que tá com uma luz de avançada, né? Enfim, agora a gente já faz o quê? Vai atrás da rival. Que eu não faço ideia de onde é que tá. Ah, acho que ela tá na biblioteca, né? É a vibe dela, ó. Biblioteca. Rival, você tá aqui. Olha lá aqui, ó. Oi, rival. Tudo bom? Menina, vem cá, putzão tão babado. Vem cá, me segue, menina. A gente tem que ter uma conversa. Rapaz, desculpa a época. Rapaz, deixa eu andar. Que ódio, velho, esse jogo. Na moral. Tá, ela tá vindo atrás de mim ainda. Ui! Menino, quanto tempo. Me põe em português. Que delícia. Cadê tu? Cadê a rival? Rival? Não é burra, hein? Caramba, não é burra. Olha, menina, vem cá pra te mostrar uma tecnologia... Não, não é aqui, não. É aqui, ó. Menina, vem cá pra te mostrar uma tecnologia avançada, chamada sequestro. Cadê tu, menina? Só pra garantir que ela não vai parar de me seguir. Vem cá, me segue. Vem cá. Aí eu venho aqui, ó, atrás dela. Tá tudo certo, ó. Ué, por que tá em câmera lenta? Tá em câmera lenta o negócio. Enfim. Me maquiei, né? Ai, meu Deus do céu, ela tá me debatendo. Ô, meu Deus. Eita. Eita, menina. Gó pão, a menina? Vou botar ela aqui dentro do buraco agora. Pobre rival, né? Tadinha. Enfim, né, minha gente? Agora sabe o que a gente vai fazer? Imbora. A gente vai embora do colégio. Vamos só nos prevenir de que nada vai dar errado, né? A gente vem aqui, ó. Joga fora. Queima a seringa. Encontra a risadinha, né? Presta atenção na tecnologia, hein? Tiram essa rioba totalmente bugada. Gente, a gente vem aqui no porão. E olha só quem tá aqui. Que é a nossa rival. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai torturar ela por 18 horas. Durante vários dias. Desculpa, você é linda, cara. Eu não queria fazer isso. Ela já tá cansadinha, tadinha. Quem mandou você querer pegar meu macho? É por isso que eu tô fazendo isso, amada. Nada pessoal. Enfim, né? Cadê? Vamos ver o negócio aqui. Basement. Ela tá literalmente morta, né? Gente, eu vim gravar esse vídeo por aqui. Porque a gente vai usar essa Mind Slave no próximo vídeo, que vai ser o final. Porque esse vídeo vai ficar muito longo. Já tô cansado de gravar isso aqui. Então, aguardem a parte 3. Que se essa é semana mesmo, tá? Esse vídeo tá saindo segunda. Ai, sexta-feira vai sair a parte 3. Porque tem quarta, vai ter outro vídeo. Não deve ser um momento que não vai ser sobre isso. Mas, enfim. Se você gostou de deixar aqui, muito obrigado. Queria agradecer os comentários de vocês nos vídeos. Enfim. O carinho de vocês, vocês já me dão. É isso, gente. Obrigado por deixar até aqui. Forte abraço. Se você não é inscrito aqui, se inscreve. E até o próximo vídeo, onde a gente vai usar essa cachorrinha. Que a devinha que a gente tem pra assassinar a nossa próxima rival, né? Somente isso, galera. Coisa de leve. 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 Coisa de leve.